Olá, bem-vindos à parte 2 da videoaula de hipertensão da playlist de fisiopatologia do flavonoide. Agora a gente vai dar uma olhada na hipertensão secundária e também o que acontece no seu corpo se você decidir não tratar essa hipertensão. Apesar de ter um número muito menor de casos, existem muitas, mas muitas possibilidades que podem levar alguém a ter hipertensão secundária. Aqui vão as principais. A primeira possibilidade é uma hipertensão renovascular, que é o aumento da pressão porque as suas artérias que levam sangue aos rins estão estreitas por algum motivo. Esse estreitamento, que chamamos de estenose, reduz o fluxo de sangue que está chegando nos seus rins. E aí o que eles vão pensar? Se está chegando pouco sangue, é porque então a pressão está baixa. E aí o que eles fazem? Liberam hormônios, como a renina, para a sua pressão aumentar. O problema é que a sua pressão não estava alta. É só um estreitamento dessas artérias que está fazendo chegar pouco sangue nos rins. Ou seja, parabéns, agora você tem uma hipertensão. E o que pode fazer com que suas artérias fiquem mais estreitas e tenha menos sangue para passar? Geralmente é devido a ateromas, que são placas de gordura misturadas com cálcio e outras substâncias que ficam presas ali na parede interna das suas artérias. A gente chama essa condição de aterosclerose. E um outro motivo que pode levar as suas artérias a ficarem mais estreitas é uma condição chamada displasia fibromuscular. A displasia fibromuscular acontece quando tem um crescimento anormal das células endoteliais, que são essas que revestem os seus vasos sanguíneos. E apesar disso poder acontecer em várias artérias do seu organismo, costuma acontecer bastante nas artérias renais. O porquê uma pessoa tem displasia fibromuscular ainda é um mistério. Pode ser por causas genéticas e também a gente sabe que isso é mais comum em mulheres. Mas uma coisa muito curiosa é que se você olhar num exame de imagem, essas artérias afetadas pela displasia fibromuscular parecem um colar de contas. Por causa desses segmentos alternados de estreitamento a alargamento. Estreitamento a alargamento. E outro indício muito importante de que o seu paciente tem hipertensão secundária e não uma hipertensão primária descompensada é caso ele faça uso de inibidores da ECA e não tenha resposta. Pensa comigo, se nesse paciente a perfusão renal já está baixa, o último sopro de esperança dos rins é a ação da angiotensina 2. Pois como vimos na aula de fisiologia, ela é responsável por manter a pressão dentro dos rins necessária para filtrar sangue adequadamente. Por isso, a angiotensina 2 faz principalmente vasoconstrição nas arteríolas eferentes dos glomérulos, o que ajuda a manter a taxa de filtração glomerular. Agora, se você dá um medicamento inibidor da ECA que vai diminuir a quantidade de angiotensina 2, não tem nada ali que vai ajudar a segurar esse sangue no glomérulo. Então a sua taxa glomerular vai cair. O pouco sangue que está chegando pela arteríola aferente vai simplesmente ir embora pela eferente. Se esse paciente fizer um exame de sangue, você vai perceber que a creatinina dele continua alta dias após o exame. Porque, como eu disse, como você tem uma baixa filtração glomerular, quer dizer que o sangue não está limpando direito. Logo, você tem um acúmulo desse metabólito no sangue. Seguindo a lista de possíveis causas da hipertensão secundária, ou seja, causas que a gente consegue identificar, temos a doença renal aguda e a doença renal crônica. As doenças renais agudas geralmente são reversíveis, como a glomerulonefrite aguda, que é a inflamação dos glomérulos, que eu particularmente já fui internada por isso. Ou pode ser uma doença renal crônica, em que ela é persistente e progressiva, como, por exemplo, a nefropatia diabética, que é quando a diabetes causa danos aos seus rins, mas também tem outras causas. A forma como essas diferentes doenças renais crônicas levam você a ter uma hipertensão vai variar, dependendo da forma que elas agem no seu corpo. Vai depender de como elas afetam os seus vasos sanguíneos e das estruturas filtrantes do seu rim, como os glomérulos e os néfrons. Geralmente, elas envolvem uma diminuição da eliminação de sódio ou um aumento na produção de renina. Em seguida, temos várias classes de medicamentos e outras substâncias que podem te levar a ter uma hipertensão, como, por exemplo, os anticoncepcionais orais, que costuma ser a principal causa de hipertensão secundária em mulheres jovens, mas também outros medicamentos, como aines, corticoides e substâncias ilícitas, como a metanfetamina e cocaína. Outra causa pode ser o hiperaldosteronismo, que é quando as suas glândulas adrenais produzem muita aldosterona. Muita aldosterona significa muita reabsorção de sódio e água no seu sangue, levando a uma hipertensão e uma hipocalemia, ou seja, uma baixa do seu potássio, porque revendo as videoaulas de físio, você vai ver que a aldosterona troca sódio por potássio. Então, se está ficando muito sódio, está indo embora muito potássio. E para finalizar, o seu sono pode ser um fator. Apesar de não compreendermos completamente como funciona a fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono, a gente entende que, se você fica interrompendo constantemente o seu sono, por causa desses episódios de obstrução parcial ou completa das suas vias aéreas superiores, pode ser que você esteja ali constantemente ativando o seu sistema nervoso simpático, o que vai fazer liberar catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina. E também a falta de oxigênio que acontece durante esses episódios, pode também contribuir para a liberação de catecolaminas, e para a ativação do sistema renina angiotensina aldosterona. Essas catecolaminas podem levar a vasoconstrição, também aumento da frequência cardíaca e até um estresse oxidativo que pode danificar as suas células endoteliais. E esses pacientes podem apresentar pressão alta não só durante a noite, mas também durante o dia. E também existem várias outras causas, como síndrome de Cushing, hipertiroidismo, hipotiroidismo, gravidez, entre outros. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre as consequências devastadoras de não tratar a hipertensão, seja ela primária ou secundária. Começando pelo seu coração. Imagina ele ter que trabalhar com toda aquela pressão a cada batida. Para compensar toda essa pressão, ele acaba hipertrofiando, afinal ele é um músculo. Geralmente é uma hipertrofia concêntrica, ou seja, os seus miócitos vão acumulando paralelamente um em cima do outro, até o momento que você vai ter um aumento da espessura do miocárdio. Aqui, meu querido, já é meio caminho andado por uma insuficiência cardíaca misteriosa. E além do coração, a hipertensão afeta grandemente os vasos sanguíneos. A hipertensão é a causa número um de dissecção aórtica, que pode ser fatal. A dissecção aórtica é uma condição muito grave em que acontece o rompimento da camada interna da aorta, a principal artéria que leva sangue do seu coração para o resto do seu corpo. Esse rompimento permite que flua sangue, separando as camadas da aorta, separando-as. Por isso que a gente fala dissecção. Essa condição pode levar a uma ruptura da aorta, que muito frequentemente é fatal. A hipertensão também pode ser uma grande contribuinte, como a gente já percebeu, de arteriosclerose e de aterosclerose. Com o tempo, o acúmulo de ateromas pode levar a uma inflamação e degradação das paredes internas das artérias. O que vai deixar uma parte da parede mais fraquinha. E isso a deixa propensa a dilatar nesse lugar. Além disso, a sua pressão já está altíssima, então imagina que aqui está duro, aqui está duro, aqui está mais molenga. Essa pressão vai dilatando essa parte como se fosse um balão. E agora você tem um aneurisma. E aí o que pode acontecer com esse balão? Ele pode romper, levando a um sangramento interno muito grave. Se for num local, tipo, numa aorta, cara, se você não trata imediatamente, é fatal. Por isso que a hipertensão é o principal fator de risco para o infarto do miocárdio, conhecido popularmente como ataque do coração. Afinal, a placa de ateroma pode se soltar, formar o coágulo e parar lá nessas artérias coronarianas e interromper o fluxo de sangue para o seu coração. Ou ainda, esses coágulos podem interromper o fluxo sanguíneo para o seu cérebro, levando ao que popularmente a gente conhece como derrame cerebral, mas tecnicamente é um AVC, é um acidente vascular cerebral, nesse caso do tipo isquêmico, em que a causa foi esse entupimento das artérias que levavam sangue para o seu cérebro. Só que além do AVC isquêmico causado por essa obstrução, pode acontecer também um AVC hemorrágico, que nesse caso é porque o vaso se rompeu e aí você tem o extravasamento desse sangue no tecido circundante. A hipertensão não tratada também pode afetar os seus olhos, afetando a sua retina, que é essa parte do olho que detecta a luz. Durante um exame de fundo de olho, pode ser possível observar hemorragias, que são pequenos pontos com sangue, também manchas brancas ou amareladas, que são acúmulo de proteínas e gordura, que são os exudatos, e também uma inflamação do nervo óptico, que é um papiledema. Outro possível problema é a nefroesclerose, em que a pressão alta pode danificar os seus rins. Se os seus rins danificam, o que acontece? A sua pressão aumenta. E aí você fica preso dentro de um ciclo vicioso, porque a sua pressão já está alta. E aí ela danifica o rim, que vai aumentar a sua pressão. Entendeu? Gente, é um caos. Então, por favor, tratem a sua hipertensão, sejam chatos com seus familiares para que eles tratem a hipertensão deles e orientem muito bem o paciente de vocês. Deixem ele saber que é importante tomar aqueles comprimidos, porque senão, esse tipo de coisa pode acontecer. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, não esquece de compartilhar com toda a sua turma, seguir o canal para as próximas videoaulas, lembrando que agora a gente vai ver finalmente a hipertensão. E também não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok para mais conteúdo de Farmácia e Saúde. Beijinho e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.